É, meus amigos, no Rode 36 mais 5 que iremos de base, tá ligado, cara? Novamente, por culpa dos aéreos, tá ligado? Porque, basicamente, meus amigos, os nossos aéreos não são tão poderosos assim, tá ligado? Eles não conseguem tá tancando, mano, um certo bagulho de força, tá ligado? Antes de começar esse vídeo, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. A gente tem um servidor no Discord, onde todos vocês podem entrar, e lá poderão interagir comigo, fazer novas amizades, participar de vários eventos valendo Robux, e também participar de vídeos aqui do canal. E mais uma coisa, a gente também tem um grupinho no Roblox, onde temos a nossa lojinha com diversos skins de vários animes, pra vocês ficarem naquele estilo, meu parceiro. Então, mano, tá esperando o quê? Já foi pra dar uma conferida nisso tudo, que eu sei que vocês vão gostar. Inclusive, já deixa o like e se inscreve no canal. Enfim, é isso, fiquem com o vídeo. Olá, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, meus amigos, estamos aqui no Rode, meu parceiro. Hoje, estamos aqui, meus amigos, para nada mais e nada menos que testarmos aqui até onde a gente pode chegar no Infinity Mode, tá ligado, cara? Eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior que a gente ia basicamente fazer o Storm Mode, meus amigos. Entretanto, mano, eu quero muito estar fazendo essa parada no Infinity, meus amigos. E também, mano, logicamente, a gente vai estar pegando aqui alguns personagens fazendo esse Infinity, tá ligado, cara? Consequentemente, o Storm Mode vai ficar um pouco mais fácil pra gente realizar, tá ligado, mano? Então, antes de mais nada, meu parceiro, já deixa o like e se inscreve no canal, meu doutor. Agora sim, bora lá, meu parceiro. Seguinte, meus amigos, o que a gente vai fazer aqui antes da gente ir aqui pro Infinity, mano? Eu vou selecionar, primeiramente, o personagenzinho aqui do Todoroki e vou trocar ele, meus amigos, por outro personagenzinho que a gente tem aqui. Que, no caso, seria mais um aéreo, né, cara? No caso aqui, o Uryu, tá ligado, mano? Perfeito. Com isso, a gente tem aqui dois aéreos, meus amigos. Temos aqui dois aéreos? Calma lá, dois aéreos não. Cara, esse Sasuke não é aéreo não, mano. Calma lá, cadê o Goku aqui, meu parceiro? Vamos colocar aqui, mano. Por raridade, é o Goku aqui, meu parceiro. Beleza, mano. A gente já coloca aqui o Goku de volta. Por algum motivo, ele tá bugado, mas não tem problema. A gente tem o nosso farming, tem o nosso freeze e temos aqui dois aéreos e dois personagenzinhos aqui pra damage, meus amigos. Acho que a gente tá muito bem, mano. Mas, enfim. Vamos vir aqui e vamos roletar, meus amigos. Porque dá pra gente ficar ainda melhor, cara. Já que a gente liberou aqui um novo banner, que é o World Legacy, tá ligado? Então, vamos liberar aqui, mano. Vamos ver o que a gente ganha. Cara, eu ganhei o cara do ramen e ganhei o Itachi. Ok. Acho que estamos muito, mas muito bem, meus amigos. Vamos dar um close aqui. Roletar mais um? Vamos roletar mais um. Vai que vem outra coisa de bom, tá ligado? Cadê? Olha, essa vez não veio nada, mano. Eu começo a falar pra vocês. Cara, acho que a gente se deu muito bem, meus amigos. Acho que, sinceramente, que a gente se deu muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, nos personagens que a gente pegou aqui de novo, cara. Por raridade, mano. A gente pegou aqui o Itachi, cara. A gente pegou aqui o Itachi e pegamos aqui também o Ramen Guy, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem como eu ver, mano? É aqui em Train. É aqui em Train que a gente vê, né? Então, vamos dar uma olhadinha por aqui. Mano, ele tem 50 de ataque só, tá ligado? O que será que ele... Ah, ele é suporte, cara. Interessante. Ele faz alguma coisa. O que ele faz, eu não faço a menor ideia, tá ligado? Só sei que ele faz aqui alguma coisa, meus amigos. Ó o que. Inclusive, o meu jogo tá mudando tudo. Não tem problema, não, cara. Temos aqui também o Itachi. O Itachi é ground. Ele já começa com mil aqui de ataque, tá ligado? Aí a gente tava precisando de um personagenzinho assim, meus amigos. Um personagenzinho forte, tá ligado? Ó, o outro já tem 1700. Esse daqui tem 1800, mano. O Vegeta aqui tem quanto? Tem 500, tá ligado? Só que o Vegeta é ground, mano. Ele tem 500. Mano, o dia aéreo que a gente tem aqui, eu acho que vai ser só realmente aqui, mano. Esses dois, tá ligado? É realmente só eles, meus amigos. Então, beleza, tá ligado? O que eu vou tá fazendo, mano? Cara, vamos dar uma olhadinha aqui de novo. Paradinha de train. Deixa eu ver pro freeze. A gente tem dois freeze. Temos aqui o Slow, não temos nenhum flame. A gente tem aqui o Itachi, mano. Eu poderia adicionar o Itachi no meu time. Eu queria muito adicionar ele, meus amigos. Entretanto, mano, eu não sei quem que é mais forte, tá ligado? Se é o Itachi ou se é aqui basicamente, meu parceiro, o nosso Ichigo, né, mano? Nosso Ichigo também é muito bom. Acho que eu vou deixar assim por enquanto. E a gente vai testar aqui, né, mano? Ou eu tiro o Ichigo. Eu vou tirar o Ichigo, mano. Eu vou tirar o Ichigo e vou adicionar aqui o Itachi, mano. Perfeito, cara. Os dois causam aqui flame, né? Na verdade, o Itachi causou flame. E o último causava basicamente fear, né? Que no caso seria aqui medo, tá ligado? Então, beleza. A gente vai com esse timezinho daqui, mano. E vamos confiante que vai dar bom, tá ligado? Selecionar aqui Infinity, Random Enemies. E bora ver com isso aqui, né, meus amigos? Vamos lá, mano. E tá lá, meus amigos. Entramos aqui na partida, mano. A gente já vai começar colocando alguns personagezinhos aqui primeiramente, tá ligado? Vou começar aqui, então, com o nosso querido Midori, tá ligado? Acho que o Midori deve dar conta aqui. E a gente já dá um skip, mano. Perfeito. Com isso, a gente já vai conseguir tancar legalzinho aqui, mano. Ou é os aéreos que vão vir, tá ligado? Pra tancar esses aéreos, meus amigos, eu vou tá colocando aqui, mano. Ou talvez aqui na frente mesmo, tá ligado? Não, vou colocar aqui na frente, não. Senão vai complicar a nossa vida. Eu vou colocar aqui, basicamente, um personagenzinho, cara. Se eu conseguir subir aqui, tá ligado? Que negócio que tá meio complicado, mano. Se bem que eu não sei se vai dar tempo não, meus amigos. Eu preciso de 500 pra poder colocar, mano. Ó, consegui, coloquei. Vamos ver se a gente vai conseguir tancar. Hum, bora ver, bora ver. Tancamos um. Deixa eu ver o outro. O outro vai passar. Não passou. Beleza, tamo indo bem por enquanto. Vamos ver se daí esse daí vai passar, não vai? Passou, meus amigos. Passou aqui. Ele tá dando quanto de damage? Só 50, mano. Mas eu não quero tomar nenhum damage, não. Então vou colocar mais um Todoroki aqui. Perfeito. Já vou começar aqui agora a nossa farm com as Bulmas, tá ligado? Vamos colocar aqui, então, com uma Bulma pra farmar aqui. Eu já posso vender esse. Já posso colocar outra Bulma aqui. E já posso começar com os nossos Ups aqui, tá ligado, cara? Na real, acho que eu vou encher tudo isso aqui, mano, de aéreo. Pra gente conseguir vencer isso aqui, né, cara? Senão vai complicar aqui a nossa vida. Eu vou colocar o máximo de aéreo que eu puder por aqui, mano. Daí a gente vai alternando, tá ligado? Tipo, entre o Pabuma e colocar aéreo, meus amigos. Acho que a gente consegue sair bem, vamos dizer assim, né? Vamos ver, meu parceiro. Por enquanto, tamo indo bem de boa. Eu vou colocar aqui o Itachi, mano. Pelo que eu tô vendo, cara, o range dele é muito bom, mano. Eu vou colocar ele aqui do lado do nosso querido Midori. Eu vou colocar ele aqui, mais ou menos, tá ligado? Ele tira um DMGzinho bacana. Interessante, mano. Na hora que ele ainda causa flame, tá ligado? E o SPA dele é muito bom, mano. É 3. E a máxima de estamina dele é 130, por algum motivo, mano. Ele tem mais estamina do que os outros personagens, velho. Sei que isso muda, não. Mas beleza, vamos começar aqui a nossa farmzinha de Bulma, cara. Que é o mais importante pra gente fazer por agora, né, mano? Nem defender é tão importante quanto isso, mano. Senão a gente vai complicar a nossa vida. Tá, beleza. Vamos vindo aqui, por enquanto. Tamo indo de boa, velho. Bora que bora, filho. Só organizar aqui a nossa farm de Bulma. E os carinhas vão tankando ali, tá ligado? Vamos ver o que vai dar essa aqui. É, meus amigos. Todos os Bulmas estão aqui em nível máximo. Inclusive, eu coloquei aqui todos os nossos aéreos já nessa posiçãozinha daqui, tá ligado? Tá todo mundo aqui. E também coloquei aqui a nossa freeze aqui, meus amigos. Ela tá saindo muito bem, tá ligado, cara? Eu optei por essa ao invés do Uriou, meus amigos. Porque eu achei, mano, que ela daria aqui freeze em basicamente aéreo, tá ligado? Mas pelo que eu tô vendo, ela não dá freeze aqui em aéreo, né? Então a gente meio que se enganou, cara. Mas não tem problema não, mano. Inclusive, eu já tenho que começar a upar esses carinhas daqui, né, mano? Vamos upar aqui os aéreos todos no máximo, meus amigos. Já pra gente não ter nenhum problema com aéreo passando por aqui, tá ligado, cara? Nossas Bulmas já estão tudo nível máximo. Então a gente não precisa se preocupar com isso, né, mano? Só nos preocuparmos aqui em realmente, meus amigos, upar geral aqui, mano. E deixa geral blindão, meu parceiro. Bora que bora, filho. Mano, isso aqui vai demorar, cara. E gasta uma grana, hein, mano? Gasta uma grana, mas dá pra gente colocar tudo no máximo aqui de boa, velho. E tá lá, né, mano? Como eu falei, cara, todo mundo nível máximo, inclusive agora que eu descobri, mano, basicamente o Goku é mais forte que o Uryu, tá ligado, cara? Ele dá mais damage que o Uryu, meus amigos. Tipo, segundo SPA, mesma coisa. Ele dá mais damage que o Uryu, só que o Uryu ganha um pouco aqui, mano, por range, tá ligado? Só que o Uryu também é um pouquinho mais caro do que o Goku, tá ligado? Então compensa mais a gente manter realmente o Goku no nosso time pra story, tá ligado? Vamos vir aqui, então, colocar o nosso Midori aqui já nível máximo. E tentar colocar aqui o nosso Itachi no nível máximo também, tá ligado, mano? Vamos ver como é que vai sair isso daqui, meu parceiro. Olha isso aqui, mano. A gente tira um DMGzinho bem bacana, cara. Vamos vir aqui, ó, dar mais uns ups. Meu parceiro do céu. O negócio que tá bom, hein, mano? Inclusive o Itachi tá dando um flamezinho aqui. Insano, mais ou menos. Vamos vir aqui no nosso Spreeze e colocar aqui todos os níveis máximos, tá ligado, cara? Já pra elas dar um DMGzinho aqui bacana também. Eu deveria trazer o Todoroki mesmo, mano, porque o Todoroki dá um pouco mais de damage, tá ligado? Se bem que o Freeze delas, mano, parece ser melhor, por conta que é, tipo, um bagulhinho de morteiro, tá ligado? O do Todoroki, mano, é um cone, se eu não me engano, né? É, o Todoroki também não fica pra trás não, cara. Sinceramente, eu não sei qual das vezes que é melhor, não. Mas parece que ela tá causando sim. Ah, ela tá causando Freeze sim, mano. Ela causa Freeze sim, meus amigos. Aqui, basicamente, nos aéreos, tá ligado? Entretanto, mano, o Freeze que ela causa não, tipo, transforma eles em gelo, tá ligado? Só causa lentidão mesmo. Interessante, vamos vir aqui, então. Daí a gente pega aqui, e eu põe todos logo no máximo, né, mano? Porque daí a gente já começa a investir ali o nosso taquizinho de Midoriya e basicamente Tati, né? Vamos ver, filho. Ó, todos os níveis máximos. Vamos vir aqui agora o nosso Tati, 13k. Nível máximo, 15.500 de dano aqui, meus amigos. Interessante, cara. Ele dá um pouco menos de damage aqui que o Midoriya, né? Tipo, metade do damage. Só que eu acho que o damage dele compensa, meus amigos, por conta que... Mano, olha esse range, cara. Agora que eu vi, meu parceiro. Que isso, mano? Range é um absurdo, cara. O damage dele compensa, meus amigos, por conta que ele dá flame, tá ligado? Então, mano, o flame que ele dá aqui, cara, deve tirar um damage absurdamente absurdo, né? Mas, beleza, então. O que a gente tem que fazer aqui agora é só manter aqui o nosso timezinho. E vamos ver o que vai dar isso aqui, mano. E o pastor do céu. Por enquanto, tão bem. Tão muito, muito bem, mano. Inclusive, o Tati é bem caro, né, velho? Vou falar pra vocês, mano. Acho que ele é mais caro que o Midoriya. Deixa eu ver. 22k. Ele custa aqui mais ou menos uns 46k, tá ligado? O Midoriya é bem baratinho, mano. Mas beleza, né, cara? Bora que bora, filho. Vamos ver até onde que a gente vai conseguir chegar aqui, meus amigos. Com esse timezinho aqui que a gente tá, tá ligado? Eu acho que a gente chega longe, hein, mano. Vou falar pra vocês. A gente chega longe, meus amigos. É, meus amigos. Noite 36, mas sinto, queremos de base, tá ligado, cara? Novamente, por culpa dos aéreos, tá ligado? Porque, basicamente, meus amigos, os nossos aéreos não são tão poderosos assim, tá ligado? Eles não conseguem estar tancando, mano. Isso é tipo um bagulho de força, tá ligado? Ó, passaram aqui com 50k de vidas, 100k de vidas, 200k. E os aqui passaram 70, 100k de vidas, 80k. É porque, tipo, nos nossos aéreos, mano, só dá aqui, ó. 9.000 de damage, tá ligado? Um dá 9.000 e o outro dá 7.350. Então, mano, o que a gente precisa fazer é investir aqui em alguns aéreos bons, tá ligado, cara? Agora, quais esses aéreos? Aí eu já não sei, meus amigos. Enfim, conseguimos chegar aqui, mano, até a noite 36, eu acho, 37, por aí, tá ligado, mano? Realmente, esse é o nosso recorde atual, meus amigos. Mas, enfim, meus amigos, vamos vir aqui, mano, e vamos roletar alguns personagenzinhos pra ver se a gente ganha aqui alguma coisa boa, tá ligado? O que eu queria mesmo, mano, era tá pegando aqui, basicamente, esse Gojo, tá ligado? Beleza, eu vou roletar aqui, mano, uma vez em cada banner diferente, tá ligado? Vai que a gente tem a chance de pegar alguma coisa boa, mano. Peguei aqui o Naruto Chakra Mode, cara. Vamos ver aqui se ele faz aqui alguma coisa de boa, tá ligado? Vamos só voltar aqui rapidão. A gente clica aqui, Naruto Chakra Mode. Aparentemente, mano, Train. Deixa eu dar uma olhada, mano, ele é Ground. Pegamos aqui também o Slime Lord, Ground também. Ó, dá um DMZzinho aqui, esse Slime Lord, mano. Interessante. Vamos vir aqui, continuar roletando, né? Tem a chance de ganhar ali o Mihawk, mano, o Shanks e o Papa Branca, cara. Nossa Senhora, mano, se viesse, seria muito bom, né? Mas não tava em nada, meu parceiro, que é isso, mano. Opa, 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 meus amigos! Eu ganhei um Gojo, mano. Nada mais e nada menos que o personagem que eu tava querendo, mano. Cara, ele é um Limited. Eu não sei exatamente o que seria isso. Eu sei que eu ganhei um Gojo. E agora o bagulho vai ficar insano, tá ligado? Vamos clicar aqui. Nem sei que personagem que é esse, porque não tá aparecendo. Mano, eu ganhei nada mais e nada menos que um Gojo, meus amigos. Ele tá paralisia, ele dá slow, ele dá alguma coisa, mano. Com certeza ele deve dar um stun, tá ligado? Mano, não tá aparecendo nada aqui, tá ligado? Critical, Bleeding. Ele deve ser muito forte. Ele deve ser muito forte, cara. Vamos colocar ele no nosso time. E é o nosso primeiro personagem mítico, eu acho, tá ligado? E meu jogo bugou tudo por algum motivo, meus amigos. Mas, enfim, doutor, deixa o like e se inscreve no canal, porque eu fico por aqui, meu parceiro. Então, mano, até a próxima. Valeu, falows. E eu fui! E eu fui! Obrigado.